Olá, meu querido amigo, olá, minha querida amiga, meu aluno, minha aluna daqui do TecConcursos. É sempre um prazer estar com vocês, começando mais um bloco desse conhecimento tão importante que é o conhecimento do direito de trabalho. Estamos aqui analisando os aspectos propedeuticos, introdutórios da disciplina, mas que não são pouco importantes. Muitas pessoas pensam assim, ah, vamos estudar logo aquilo que é mais conteúdo de edital, a parte de princípio, introdução, fonte, embora não seja tão importante, deixa de lado. Não, não, é muito importante. Quem conhece a base, conhece o todo. Só se edifica, querido, querido, um sólido edifício se você tiver uma base bem assentada. Estamos aqui nas bases do direito de trabalho. Após analisar o conceito, a formação geral, o histórico da disciplina, analisar, inclusive, como se deu a essa construção histórica do direito de trabalho até a reforma trabalhista, após analisar a forma da sua aplicação, da sua interpretação, nós agora vamos nos debruçar sobre dois outros pontos igualmente valiosos, as fontes do direito de trabalho e também os princípios do direito individual do trabalho. Muita atenção, fontes do direito de trabalho. É o bloco que nós agora iremos nos debruçar. Fonte do direito do trabalho é, antes de tudo, uma fonte jurídica. Uma fonte do direito é todo aquele lugar de onde emana o fenômeno jurídico. Todo lugar onde nós temos um emanado fenômeno jurídico, chamamos de uma fonte jurídica. Então podemos dizer que a Constituição é uma fonte do direito, que a CLT é uma fonte do direito do trabalho, que a convenção coletiva, o acordo coletivo, o costume trabalhista, todas estas são fontes, ou seja, locais de onde emana o direito do trabalho. Porém, para compreender bem o fenômeno das fontes, a doutrina trabalhista e os concursos de alto nível cobram uma definição. As fontes do direito do trabalho como sendo o ponto de ignição de princípio de saída das normas jurídicas aplicáveis ao ordenamento jurídico trabalhista. As fontes do direito do trabalho, doutores e doutoras, se subdividem em duas. Preste atenção. Fonte do direito do trabalho, nós temos dois tipos de fontes. As fontes materiais e também as fontes formais. Bruno, rapidinho, o que é uma fonte material do direito do trabalho? Fonte material vai dizer o aspecto pré-jurídico, antes da formação da fonte propriamente dita, da fonte normativa, como, por exemplo, a elaboração de uma lei, como, por exemplo, a elaboração de uma convenção coletiva ou até mesmo de um acordo coletivo de trabalho. São os aspectos pré-jurídicos, sociológicos, políticos, econômicos, filosóficos, que influenciam o ordenamento na criação de fontes formais. Por exemplo, se nós considerarmos o contexto do Covid-19, o contexto pandêmico, aquele contexto histórico foi imprescindível como fonte material para que fosse criada uma fonte formal, ou seja, as medidas provisórias do período emergencial, como aquelas que permitiam a redução de jornada de salário e até mesmo suspensão de contratos de trabalho. Além desse aspecto e além desse particular, não podemos nos ouvidar do seguinte. Quando pensamos em fontes materiais, pensamos até mesmo em aspectos de influências filosóficas. Por exemplo, não podemos negar que obras como o Manifesto Constitucional de Karl Marx e Friedrich Engels é uma obra que foi uma fonte, poderíamos dizer, filosófica do direito do trabalho. Alguns colocam, e para sua prova você deve considerar, sim, que a principal causa econômica do direito do trabalho, ou seja, a principal fonte material econômica para o nascedor do direito do trabalho foi a Revolução Industrial, e nós falamos isso em aulas anteriores. O que eu quero lhe explicar? É que fonte material não é a CLT, não é a Constituição, não é, digamos, a cor do coletivo, a convenção coletiva, é aquilo que antecede estas normas, é aquilo que antecede estas fontes formais. Bruno, e o que seriam, pois, as fontes formais? As fontes formais são aquelas existentes em um momento histórico. Então, como é que nós subdividimos as fontes do trabalho? Primeiro, fonte ao lugar de onde emana a norma jurídica, é o elemento de ignição. Fonte material, os aspectos pré-jurídicos, sociológicos, filosóficos, políticos, econômicos. Há um passo que fontes formais são aquelas normas existentes em um dado momento histórico, como, por exemplo, a CLT, a Constituição, um tratado, uma convenção internacional, como a Convenção 87 da OIT, dentre outras normas jurídicas que compõem o sistema ou que podem ter interação com o nosso sistema. Dito isso, vamos agora nos debruçar, olhe para esse material fantástico que coloquei aqui para vocês sobre a fonte material do direito do trabalho e também sobre a fonte formal. Acompanha comigo, olha só. Fontes do direito do trabalho, fontes materiais, são os fatores ou acontecimentos econômicos, sociais, políticos e filosóficos que influenciam a construção da norma jurídica trabalhista. Constitui um momento pré-jurídico, influenciando o legislador na elaboração das leis trabalhistas. Dei o exemplo aqui, contexto de Covid, medida provisória aplicável ao contexto pandêmico. Greve feita por um setor trabalhista e essa greve virou como consequência, notadamente, a elaboração de um acordo coletivo ou ainda de uma convenção coletiva de trabalho. Perspectiva econômica, são aquelas que, fonte material na perspectiva econômica, são aquelas que, em regra, estão ligadas à existência e evolução do sistema capitalista. A principal causa econômica do direito do trabalho foi a revolução industrial do século XVIII e suas consequências na estruturação e propagação do sistema econômico capitalista, substituindo o modo de produção manufaturado e artesanal pelo modo de produção da grande indústria. Como nós vimos na parte histórica, olhe para mim, o cercamento dos campos e a revolução industrial custeiam a principal causa econômica do direito do trabalho. Quando você troca o trabalho manufaturado pelo trabalho manufaturado pelo trabalho da máquina, você tem a revolução industrial sendo fundamental para que o direito do trabalho acesse em cima de feste. Por quê? Porque aquele que era o proprietário dos meios de produção, ele tinha agora à sua disposição um grande exército de reserva. Vimos que o cercamento dos campos na Inglaterra fez com que as pessoas migrassem para as cidades. O êxodo era para a cidade, o êxodo, para a cidade. As pessoas iam para a cidade procurando trabalho, só que tinha um exército de reserva. O trabalho era extremamente massacrante para as pessoas naquela época. A revolução industrial, indubitavelmente, foi a causa econômica primordial para o nascedor do direito do trabalho, uma fonte material na perspectiva econômica. Está aí o exemplo para você. Ainda podemos falar de uma perspectiva sociológica. Acompanhe aqui comigo. Na perspectiva sociológica, a fonte material diz respeito aos processos de agregação de trabalhadores assalariados. O crescimento da indústria levou à formação de grupos de trabalhadores que passaram a se organizar para a realização de reuniões, debates, estudos e ações organizadas. Olha para cá. Crescimento da indústria. Formação de grupos de trabalhadores, ou seja, o aspecto associativo. Realização de reuniões, debates e ações organizativas. E aqui você vai ter os primeiros movimentos gregários que vão gerar, por consequência, o nascedor, inclusive, das chamadas entidades sindicais. O embrião para o nascedor das entidades sindicais está aqui, nessa fonte, na perspectiva sociológica, fonte material na perspectiva sociológica do direito do trabalho. Perspectiva política. Agora o sindicato que nasce no contexto sociológico, a reunião de pessoas, ele vai exercer poder. Ele vai para a busca do embate. Poder é a faculdade de direcionar alguém a realizar aquilo que você precisa que seja realizado. Perspectiva política. Referência aos movimentos sociais organizados pelos trabalhadores. De nítido caráter reivindicatório. Como o movimento sindical, no plano das empresas e mercado econômico. E os partidos políticos e movimentos políticos operários. Reformistas ou de esquerda. Atuando mais amplamente no plano da sociedade civil e do Estado. Acompanha comigo. Movimentos sociais organizados pelos trabalhadores. Daqui que você vai ter o nascedor das bases sindicais. Caráter reivindicatório. Reivindicando o quê? Melhores condições de vida, melhores condições de trabalho. Reivindicando que alguém... Que os empregadores paguem um salário melhor. Constitua uma base de jornada. Obedeçam critérios como eventualmente participação nos lucros. Enfim, na busca desses direitos. Na reivindicação desses direitos. Você tem também uma análise de poder. Como é que ele tem um poder? Usando os braços. Realizando movimentos paredistas. Realizando movimentos de greve. Aqui você tem a fonte na perspectiva política. Olha por aqui. O movimento sindical. No plano das empresas e mercado econômico. E os partidos e movimentos políticos operários. Reformistas ou de esquerda. Atuando mais amplamente no plano da sociedade civil e do Estado. Essa é a base da chamada perspectiva política. Das chamadas fontes materiais. E por fim, a perspectiva filosófica. O que é a perspectiva filosófica? São as ideias. São os pensamentos. Que dão base ideológica ao direito do trabalho. O que elas correspondem? Olhe para cá. Correspondem. As ideias e correntes de pensamento. Que articuladamente entre si ou não. Influenciaram na construção e mudança do direito do trabalho. Exemplo, o socialismo. O keynesianismo. O fascismo, o corporativismo, etc. Todos esses movimentos sociais. Todas essas construções de pensamento ideológico. Elas foram a base filosófica. A estrutura de pensamento. Para o nascedor do direito do trabalho. Queridos doutores e queridas doutoras. Fontes materiais. Está aqui a explicação. Olha para mim. Fonte material. Constitui um momento pré-jurídico. Um momento que antecede as normas que já estão existentes. Num dado espaço-tempo. No sistema concreto. Fonte material, portanto, é a base. É o fundamento para o nascedor da fonte formal. As fontes materiais. Elas podem ser sociológicas. Políticas. Filosóficas e econômicas. Ah, Bruno. É correto falar que o contexto histórico. Está aqui ligado ao social. É correto falar a pressão do sindicato. Para que tivesse acordo coletivo. Está aqui ligado à perspectiva política. É correto falar que um pensamento ideológico. Como o de Keynes. Como, por exemplo, o fascismo. O corporativismo. A CLT é corporativista. Como o socialismo. Eles influenciaram o direito do trabalho, sim. Em perspectiva filosófica. E a perspectiva econômica. Essas questões de ordem econômica. Que influenciam o direito do trabalho. Eu dei o exemplo. Que a revolução industrial é a fonte. É a base. É a principal causa econômica do direito do trabalho. E podemos dizer ainda. Que a globalização. Atualmente. É a causa econômica. A globalização e o movimento neoliberalista. Nas estruturas dos estados democráticos de direito de base capitalista. Que permitem, por exemplo, atuações como a reforma trabalhista. A reforma trabalhista tem a ver, historicamente, com a globalização do contexto geral. E também com o sistema neoliberal. Então, fontes materiais, espero que esteja dominado. Agora vamos nos debruçar sobre as fontes formais do direito do trabalho. Bom. Se as fontes materiais eram um momento pré-jurídico. Era um momento que antecediam. As fontes formais, um momento cristalizado. As fontes formais são a estrutura. Na norma existente no tempo, no espaço. Fontes formais é a CLT. Fontes formais é a lei. Fontes formais é a convenção coletiva de trabalho. É o acordo coletivo de trabalho. É a sentença do magistrado. É o acúrdão do Tribunal Regional do Trabalho. Do TST. Fontes formais é a sentença normativa. Prolatada pelo poder normativo da Justiça do Trabalho. Fontes formais pode ser uma, digamos, uma Convenção Internacional do Trabalho que o Brasil ratifique. Essas são as fontes formais. São aquelas que integram formalmente o ordenamento jurídico e existem num dado espaço-tempo. Acompanhe comigo. Fontes formais são aquelas existentes em um momento histórico. Integram o ordenamento jurídico, constituindo, assim, os meios de revelação e transparência da norma jurídica. São os mecanismos exteriores e estilizados pelos quais as normas ingressam, instauram-se e cristalizam-se na ordem jurídica, possuindo observância obrigatória pela sociedade. As fontes formais podem ser elaboradas pelo Estado ou pelos próprios destinatários da norma, sem a participação do Estado. São divididas em fontes formais autônomas e fontes formais heterônomas. Vamos lá, aqui é um conceito importante. As fontes formais, nós vimos, são aquelas existentes, aquelas que integram o ordenamento jurídico, aquelas que revelam a norma jurídica, são mecanismos exteriores, através das quais as normas ingressam no sistema e se cristalizam na ordem jurídica. Veja, as fontes formais, elas se subdividem em fontes formais autônomas e fontes formais heterônomas. Doutores, fonte formal autônoma é aquela que as próprias partes, ou os próprios envolvidos, elaboram a norma jurídica. Exemplo, o sindicato da categoria econômica dialoga uma questão importante com o sindicato da categoria profissional e ambos realizam a convenção coletiva de trabalho. O sindicato da categoria econômica dialoga com o sindicato da categoria profissional, eles chegam a ter uma convenção. Essa convenção vai disciplinar jornada, salário, participação nos lucros, intervalo entre a jornada, possibilidade de teletrabalho, uso de equipamento, dentre várias outras questões, com limitação no artigo 611B da CLT e com amplitude no artigo 611A da CLT. São dois artigos muito importantes que você não pode deixar de dar uma lida detalhada. Então veja, quando o sindicato A e o sindicato B, patrão e empregado, eles conversam, dialogam, de forma convenção coletiva, teve o Estado se metendo aqui inicialmente? Não. Existiu sentença do juiz determinando a agilha assim? Não. Existiu o Estado intervindo diretamente, uma norma ministerial, um decreto presidencial? Não. As próprias partes chegaram à construção da norma. Essa é a chamada fonte formal autônoma. Obviamente que cada fonte formal autônoma só existe porque a lei, porque a Constituição autoriza que exista. Por exemplo, a lei autoriza a elaboração de contrato. O contrato vai ter força de lei entre as partes porquanto seja um negócio jurídico que tenha por base o artigo 104 do Código Civil. O agente capaz, o objeto lícito possível, determinado ou determinável, e a forma livre ou não defesa em lei. Agora olha pra cá. Quando eu falar pra você que a fonte formal é autônoma é porque as próprias partes, os interessados, elaboram a norma sem a participação estatal. Porém, elas só podem fazê-lo porque o Estado permite que o faça. Porque o Estado tem o poder. E o poder, esse que é a mana do povo, é o que chamamos de princípio democrático. Essa é a fonte formal autônoma. Professor, e o que é a fonte formal heterônoma? A palavra hétero vem do grego heterós, diferente. A fonte formal heterônoma é aquela em que, preste atenção, em que você tem um terceiro impondo autoritativamente a conduta que deve ser seguida pelas partes. A Constituição lhe diz, férias mais num terço. Por que você obedece? Porque a Constituição disse. A Constituição diz, jornada de trabalho, oito horas diárias, quarenta e quatro horas semanais, o que diz ultrapassar, estamos em sobrelabor, pagamento de horas extraordinárias, acrescidas de cinquenta por cento. A Constituição diz assim. É por isso que o empregador coloca o empregado para trabalhar respeitando a jornada. Porque se não tivesse uma Constituição para intervir nesse contrato e dizer qual é o limite da jornada, ele ia colocar uma jornada de vinte horas. Se não existisse a Constituição para dizer que você tem direito à gratificação natalina ou direito às férias mais um terço, o empregador não lhe pagaria. Alguém autoritativamente impôs o comportamento a ser adotado pelas partes. Heteros, um terceiro, diferente, equidistante, impõe o comportamento a ser adotado. É a sentença judicial, é o acordo no tribunal, é a sentença normativa da atitude do trabalho, é a Constituição, a CLT, das demais leis trabalhistas. É a convenção internacional na qual o Brasil seja um país que a ratificou. Tudo bem? Isso é fonte formal heterônoma. Então vamos agora observar como é que isso fica no nosso slide. Olha pra cá. Fonte formal está aqui. As fontes formais podem ser subdivididas em, olha pra cá, autônomas e heterônomas. Isso cai prova. Fontes formais autônomas são discutidas e confeccionadas pelas partes diretamente interessadas pela norma. Exemplo, acordo coletivo de trabalho, convenção coletiva de trabalho, costumes, alguns falam ainda de regulamento da empresa. Fontes formais heterônomas. Nas fontes heterônomas não há participação direta dos destinatários, ou seja, essas fontes são em orientação estatal, legislativa, executiva ou judiciária. OBS, arbitragem em dissídio individual, artigo 507A da CLT. A arbitragem em dissídio individual gera uma fonte formal heterônoma, porque, malgrado o árbitro não seja um magistrado, não seja um juiz, a sentença prolatada pelo árbitro constitui título executivo judicial, de acordo lá com o artigo 1515 do Código de Processo Civil vigente, CPC de 2005. É título executivo judicial, é o terceiro impondo um comportamento que deve ser adotado e que o sistema dá o mesmo poder que a decisão do juiz. Agora, o árbitro não tem o juiz império, o poder de executar as decisões que prolatam. Esse artigo 157 nós vamos denominar aqui ao longo do curso, mas peço que vocês façam a leitura dele para o momento posterior. Novidade da reforma trabalhista, possibilidade de arbitragem no dissídio individual. Outros exemplos de fontes formais heterônomas, a CLT, as leis, os decretos, as medidas provisórias, os tratados internacionais, os decretos, as sentenças normativas e a súmula vinculante do STF. Olha pra cá. Inicialmente, a jurisprudência não é uma fonte formal direta do direito. A jurisprudência é formada à jurisprudência o conjunto de decisões dos tribunais reiteradas no mesmo sentido. A jurisprudência inicialmente não vincula. Um magistrado pode julgar de forma diversa o entendimento de um tribunal superior. Porém, quando nós tratarmos da súmula vinculante do STF, trazida ao ordenamento jurídico pela reforma do Poder Judiciário, emenda constitucional 45 de 2004, súmula vinculante tem oponibilidade, aplicabilidade, ega hominis para todos os órgãos do Poder Judiciário, ou seja, do STJ até o juízo de Ipiraporinha do Norte. Todos os órgãos do Poder Judiciário e também administração pública direta, indireta, autárquica e fundacional. Muito importante esse aspecto. A súmula vinculante tem esse grau de vinculação. E a súmula vinculante hoje, pelo seu poder de vinculação, é considerada uma fonte formal heterônoma, fonte da lei, fonte do sistema, fonte do ordenamento. Tá bom? Súmula vinculante do STF. Exemplo, a súmula número 4 do STF, que veda a vinculação do salário mínimo como base de cálculo ao adicional de insalubridade. Tudo bem, gente? Essas são algumas questões importantes que a gente considera aqui na base do entendimento das fontes do direito de trabalho. Outro ponto importante aqui, para considerarmos, é esse aqui sobre analogia e equidade. Analogia e equidade são técnicas de integração utilizadas para a supressão de eventuais lacunas da lei, não se confundindo com fonte do direito. Ou seja, analogia, como a gente viu, a técnica, né, para aplicação, para integração, tem a lacuna, eu posso fazer analogia legis ou analogia iuris, já estudamos. Isso aqui não é uma fonte do direito. É uma técnica para comatar uma lacuna ou julgamento por equidade que tem que estar sempre previsto em lei. São técnicas utilizadas para supressão de lacuna, para preenchimento, comatação de lacuna, não são fontes do direito. Agora, no direito de trabalho, nós temos uma peculiaridade que você tem que aprender com muita atenção, que é a chamada hierarquia das fontes trabalhistas. A hierarquia das fontes trabalhistas no direito de trabalho tem uma importância vital. Olha para cá. Quando eu pego, deixa eu colocar aqui o slide para vocês, quando eu pego a hierarquia normal das normas jurídicas, eu tenho aqui a pirâmide de Adolf Merkel e Hans Kelsen, né, aí tem aqui a Constituição, as leis, decretos, portarias, portarias, não é assim? Quem está acima? A Constituição, concedendo o fundamento de validade para as demais, a gente já estudou isso. Só que quando eu penso na hierarquia das fontes formais, no direito do trabalho, eu tenho que pensar de forma um pouquinho diferente. Está aqui, digamos, a Constituição, as leis, dentre elas a CLT, então aqui, digamos, as convenções coletivas de trabalho e o acordo coletivo de trabalho. Bruno, por que é diferente do sistema trabalhista? Quer dizer que eu não tenho que respeitar a Constituição? Não? Tem. Tem que respeitar a Constituição em todo o seu aspecto de formação, mas presta atenção. No direito do trabalho, querido, querida, nós vamos buscar no escalonamento das normas, aquela norma que seja mais favorável ao empregado ou empregada como regra. Então, digamos, se a Constituição diz que você tem direito a décimo terceiro salário, mas também diz que você tem direito a férias mais um terço, mas digamos que seja firmado entre um sindicato da categoria econômica X e um sindicato da categoria profissional uma convenção coletiva que diga assim, tem direito a décimo terceiro e décimo quarto salário e as férias não serão férias mais um terço, serão férias mais um meio. Qual a norma que eu vou aplicar? A Constituição que na hierarquia está aqui em cima ou a convenção? Se a gente estivesse diante de outro norma do sistema jurídico, uma norma civil, uma norma penal, Constituição. Aqui no direito de trabalho a sua pergunta tem que ser qual é a norma mais favorável ao empregado? Rapaz, essa convenção aqui que ele tem décimo terceiro, ele tem décimo quarto, aqui ele só tem décimo terceiro e aqui ele tem férias mais um meio, mais metade, quer dizer, se ele ganhar 10 mil, ele vai ter mais metade, mais cinco. Aqui não, ele ganha férias mais um terço, ele só ganha um terço do que tem, então é melhor aqui. É isso mesmo, você vai aplicar a norma que no todo, teoria do conglobamento, a norma jurídica que no todo é mais favorável ao empregado ou empregada. É por isso que se diz que o ápice das normas trabalhistas do vértice é um vértice dinâmico. Há uma amplitude nas normas trabalhistas nesse particular do que pertinha ao seu escalonamento e às suas fontes. Dito isso, doutores e doutoras, é importante que se considere o seguinte, quando eu pego essa hierarquia, olhe para cá, quando eu falo dessa hierarquia, eu tenho que considerar que doutrinadores de Skoll se debruçaram sobre a forma como essa hierarquia se manifestava. Quando eu penso na teoria da acumulação desenvolvida por muitos, eu penso assim, pego um pedaço aqui da Constituição, pego um pedaço aqui da CLT, um pedaço aqui da Convenção, somo todas as normas, se tivesse um acordo na Convenção, pedaço de um, pedaço de outro, e aquele resultado somatório daquilo que em tudo fosse mais favorável ao empregado, ao empregado, eu aplicava. Porém, não é este o posicionamento para o seu concurso do Tribunal Superior do Trabalho. Doutores, o Tribunal Superior do Trabalho assenta a posição para a aplicação da teoria do conglobamento. A teoria do conglobamento por todos o ministro do Tribunal Superior do Trabalho, Maurício Godinho Delgado. O que é que é essa teoria do conglobamento? Significa que eu vou pegar aquela norma que no todo seja mais favorável ao empregado. Então, você tem uma norma que é mais favorável em horas extras, em décimo terceiro, em férias, mas não é favorável naquele ponto, vamos dizer, de equipamento de proteção individual, não oferece o equipamento da melhor qualidade. Ou, por exemplo, não é favorável no ponto do APL, oferece o APL aqui, um oferece o APL pequeno e o outro oferece o APL em uma. Ele não pode simplesmente pegar assim, vou pegar esse ponto da APL que é bom nessa, vou pegar décimo terceiro, férias, etc, que é bom nessa daqui e somar. Não pode, isso é acumulação. O que a jurisprudência trabalhista, mediante o Tribunal Superior do Trabalho, tem aceitado, tem considerado é o conglobamento como teoria aplicável ao caso. Como é que se dá essa teoria do conglobamento? Conglobar, englobar, eu vou pegar aquela norma que no todo é mais favorável. Então, ainda que essa norma tenha essa parte aqui da APL mais favorável, no todo, ela é inferior em vantagens e benefícios, em melhoria da qualidade de vida e condição de trabalho do empregado e da empregada, eu vou aplicar esse daqui. Aquela que no todo traz em seu bojo mais vantagens para o empregado e para o empregado. Teoria do conglobamento. Só tem um detalhe, muita atenção, que isso pode ser objeto da sua prova. reforma trabalhista, artigo 620 da CLT. O artigo 620, doutores, antes dizia o seguinte, acompanhem comigo. Antigo texto, está aí na tela. Antes da reforma, ou seja, antes da entrada em vigor em 11 de novembro de 2017, da Lei 13.467, de 2017. Dizia assim, as condições estabelecidas em convenção, quando mais favoráveis, prevalecerão sobre as estipuladas em acordo. Ou seja, se eu tivesse, digamos aqui, uma convenção coletiva de trabalho dizendo hora extra mais 70% e eu tivesse um acordo coletivo de trabalho dizendo hora extra mais 60% e nos demais eles fossem equiparados, fossem iguais. Como é que eu aplicava antes da reforma trabalhista a teoria do conglobamento, professor? Aquela norma que no todo foi mais favorável, correto? Correto. Aí se aplicava a convenção coletiva de trabalho. Esse pensamento está em conformidade, está de acordo com a teoria do conglobamento? Está. Mas qual é a novidade que na minha prova eu não posso cair na armadilha, eu não posso ser prejudicado? A novidade está aqui, circule, leia em casa algumas vezes porque esse texto normativo é recorrente em prova de concurso público. Vai cair e você não vai lá. Tá bom? Olha pra mim. As condições estabelecidas em acordo coletivo de trabalho ACT, como é que é o acordo coletivo de trabalho? Sindicato da categoria profissional, chega lá com empresa ou com grupo de empresas e firma um acordo. as condições estabelecidas em acordo coletivo de trabalho sempre prevalecerão sobre as condições estabelecidas em convenção coletiva de trabalho. Sindicato da categoria econômica, sindicato da categoria profissional, ou seja, maior abrangência, você tem a convenção. Antes da reforma, se a convenção fosse mais favorável, prevalecia a convenção. e hoje, professor, hoje, o acordo por força de lei sempre sobre, ele irá prevalecer sobre a convenção. Me dá um exemplo prático, lhe dou. Fulano estuda no colégio X, chega ali com seus amigos, fala assim, rapaz, meu pai é professor, eu acho que ele deveria me amar, não acho, não acho, aí ele aperta a mão do pai, vai medir melhores condições de trabalho, o pai vai até o sindicato, conversa com o sindicato, vai lá com o sindicalista, chama alguns colegas de trabalho, sentam com o dono da escola e negociam preços, firmam acordo coletivo de trabalho, sindicato da categoria profissional e o dono da empresa, a empresa no caso, o sócio da pessoa jurídica ou da sociedade empresária, já que a empresa é atividade econômica organizada, acordo coletivo. Como é que seria a convenção? Sindicato da categoria profissional senta com o sindicato da categoria de empregadores em escola e firma a convenção. Antes da reforma, prevalecia a convenção que ela fosse mais favorável. Hoje, com conforme para a sua prova, ainda que a convenção seja mais favorável, o acordo prevalece. Se o acordo disser a hora extra mais 60%, e a convenção disser a hora extra mais 70%, vá com a convenção ou vá com o acordo, vá para onde? Você vai para o acordo, porque o acordo sempre prevalece, ainda que menos favorável. É correto você colocar, portanto, no seu caderno, que o artigo 620 da CLT mitigou o princípio, nesse sentido, da norma mais favorável e a hierarquia dinâmica das normas trabalhistas. Como eu disse, o artigo 620 diz assim, as condições estabelecidas em acordo coletivo de trabalho sempre prevalecerão sobre as condições, sobre aquelas estipuladas em convenção coletiva de trabalho. Fim desse bloco. Logo, logo, a gente vem para outro para dar continuidade ao estudo de fontes do direito do trabalho. Tchau.